Vem pra cá agora. Está do lado do hotel. Mas tem um barco aqui. O Helos Patagônico. Você quer pegar? Vai pra onde? Vai pra outra história. Tem um barco. Tem um barco. Vai pra onde? 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 Deixa eu ver se a mulher está fazendo as coisas de direito. Estou com medo de um ali. Está fumando? Legal. Nossa. Não é. Toma. 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 Nossa, olha o que saiu de água. Toma. Olha o que saiu de água da unha. Cadê? Cadê? Eu sou médico. Nossa. Ai caralho. É tudo solto. Aqui. Não é. Como que aconteceu isso? Você chutou alguma coisa? Micro lesão. Vou lá fora fazendo a regia do pessoal. Tem que ligar que faz um furinho. O negócio sai. Não é ligado. O negócio sai. Não é ligado. Tem que ir embora. Tem que ir embora sempre.